Ritimo do crime, ritmo do trap Pega isqueira Acende, puxe, passa a bola Ela me mama de marola Ela me dando ligou pras amigas Será que ela confia muito em mim? Chapando cocô de tequila Girado da festa de ontem à noite Ela é fã, gosta de me dar Ninguém precisa saber Sigilo Richadão mais respeitado Nos quatro, quanto do cais O dinheiro a rodou Contexto de contravento Negotrape me liberar Me deixou rico Fez ela mexer a bunda Pode chamar quem tu quer Só não esquece de trazer aquela carga com os lanços Pega minha tia e o Rolex na bag Que tá dentro da malaprada de ontem Lembo no porte Bloque sem porte O lucro me move Ritmo do crime, ritmo do trap Pega a esquerda Acende, puxe, passa a bola Ela me mama de marola Ludmilla Eu tô numa nice Do funk ao trap e eu fico à vontade Não olha pro lado que quem tá passando É o bonde, a preta, a máscara da cidade Difícil é pegar no estilo Difícil é fazer o malote Difícil é ser admitir Que foi Deus e talento e nunca foi sorte Vilão Luz de brisa tocando nela Vou até de manhã As fãs Tô implorando pedindo pra um dia entrar na minha van Para Elas querem ter vida cara Blogueirinha safada quer ganhar versátil comigo Quer dança pelada E fruta É assim que ela me chama Nada pode abalar nossa trama Sempre deixei claro que eu valorizo e amo muito a minha dona Zero A Nada animal de voz com a preta do lado e depois nós bagunçando a cama Lembo no porte Bloque sem porte O lucro me move Ritimo do crime Ritimo do trap Pega esquerda Acende, puxe, passa a bola Ela me chupa de mara lá Tchau 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 Tchau